Abertura Oh meu bem, abra a janela e venha ver um lindo dia E tudo que eu queria era falar com vocês Pois se eu não te sinto o que eu sinto até agora Fico calado, engoludo, sei que a alma chora Junto com ela dá vontade é de chorar Quero continuar ainda hoje, não consigo Por favor meu bem, não faça isso um pouquinho O seu olho tem a intenção de te ajudar Se eu não olho pra ti, meu coração estranha Mas se você não bate só a pan E o seu apreende na porta, te ouve o lugar Na nossa guitarra Chapéu Eu tô contente, canto agora o presente Só de ver você me ouvir, já tô contente Mas o que eu quero mesmo é te abraçar Tudo bem, já esperei até agora Tento faz um dia ou mesmo uma hora Agora o que eu quero é ter você pra mim E é ter você pra mim Igual Quero continuar ainda hoje, não consigo Por favor meu bem, não faça isso um pouquinho Eu tô contente, canto agora o presente Só não olho pra ti, meu coração estranha Mas se você não bate só a pan E o seu apreende na porta, te ouve o lugar Eu tô contente, canto agora o presente E o seu apreende na porta, te ouve o lugar Mais uma E o seu apreende na porta, te ouve o lugar Mais duas E o seu apreende na porta, te ouve o lugar E o seu apreende na porta, te ouve o lugar Pode pular mesmo, foi do caralho Se tiver a moral total agora, hein? Tchau!